Na última quarta-feira, a Vilas do Atlântico recebeu o primeiro encontro das noivas do Vilas Coifer Centro de Beleza. O evento foi marcado pela presença de convidados especiais como a Miss Bahia e a Miss Lauro de Freitas 2017, além do novo cantor da timbalada. Cândida Navarro, influenciadora digital e colunista em lifestyle, foi repórter por um dia e acompanhou de perto tudo o que rolou nos bastidores. Estamos aqui diretamente do Vilas Coifer e com quem? Com o Buja Ferreira, o novo cantor da timbalada, com o noivo do evento. E aí Buja, como é que está sendo a experiência de ser o noivo aqui do evento? Estou muito feliz de participar desse evento maravilhoso. Noivas lindas, lindas. É um evento muito massa, muito massa. Experiência nova, né? Porque eu sou solteiro, mas estou gostando. As meninas realmente estavam lindas. Essa coleção é Alto Verão, da Emes Anirato Noivas e Black Tie. Não temos só noivas, temos noivos também, tá? Nossos noivos também são lindos. E os vestidos que eu trouxe aqui hoje foi para ter uma noção do trabalho bem glamuroso que a gente faz, tanto para casamento diurno como noturno. A tendência para 2018 continua forte nas transparências, como vocês podem ver aqui, né? E também vestidos mais fluidos, para um casamento na praia, que hoje é uma tendência muito forte, né? Pois é, o evento foi maravilhoso, né? Monique tem muito bom gosto. As noivas lindíssimas, foi realmente maravilhoso. A Vilas Coifer é uma empresa que há muito tempo eu já conheço, que já me abraça, que eu já faço vários eventos, então é uma equipe amiga. Estou muito contente, né? Por mais essa etapa deles, que é o primeiro evento de noiva. E foi lindo, foi muito incrível. Eu acho muito bacana e inovador, porque aqui por Vilas é o primeiro instituto de beleza que eu vejo trabalhando com noivas e dando esse enfoque para as noivas, né? E as noivas estão belíssimas, eu já dei uma olhadinha e está lindo o evento, está muito bacana. E é tendência, é tendência super. Eu acho que vai criar tendência para outros institutos, outros lugares também começarem a fazer esses eventos com noivas. Caroline, o que você achou do evento, ou essa sua experiência desfilando para o Vilas Coifer, como noiva, a noiva principal? Ah, foi uma sensação incrível, o evento está lindo. O pessoal do Vilas Coifer, a produção toda, a Monique, preparou um evento com muito carinho para receber as noivas e o público aqui de Lauro de Freitas. Então foi uma honra. Na verdade, eu senti até um pouco de ansiedade de noiva, sabe? Senti aquela ansiedade, e eu sempre desfilo, né? Desfilo de noiva, desfilo como modelo mesmo. Desfilei no Miss Brasil em agosto, então foi uma sensação inovadora para mim. Estamos aqui com o Niki Junqueira, Monique Junqueira, aqui do Vilas Coifer. Aqui, a responsável por todo esse espetáculo que vimos hoje, desfile de noivas, e ela vai falar um pouquinho dessa experiência. Monique, o que foi realizar esse sonho aqui? Nossa, foi tudo além do que eu sonhei, na verdade. Eu amo as noivas, eu amo esse universo das produções, de maquiagem, penteado. E eu queria muito trazer para Vilas esse evento, essa referência de produção, porque eu sinto essa carência aqui. Então eu quero convidar todas as noivinhas, convidadas, para virem conhecer nosso espaço, nossos profissionais. E é isso, muita emoção. E é isso, muita emoção. E é isso, muita emoção. E é isso, muita emoção.